O senhor árbitro, não há cartões ao contrário? Só há cartões para um lado? A Pitágora era? A Pitágora era? São Real... Ô, São Real! Obrigado. 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 Como é que é possível? É impressionante. Quer dizer... É impressionante. É impressionante. É impressionante. Já me disseste que é que está na procura, pronto. Já me disseste que está na procura, está na procura da vitória. E marcou canto. E marcou canto. Está na procura da vitória. Fala, cara, a gente dizer o que é. Isto é... Não, nesta falta está aqui. Mostra o cartão amarelo que ele fez a simulação. Quando há uma falta... É que uma equipa sem cartões é uma equipa desinibida. Mas calma, calma Gui, mas calma Gui, não vires as costas Gui, vai Gui. E aí, por favor... É que estamos escandalosos se não mostrasse agora, também não. Sinceramente, sinceramente. Oh, senhor! Oh, senhor! O Salgueiro, o risco é inteligente. 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 O Salgueiro, o Salgueiro, o risco é inteligente. O Salgueiro, o Salgueiro, o risco é inteligente. O Salgueiro, o Salgueiro, o Salgueiro, o Salgueiro... Nesta defesa ele esticou-se bem esticado. Ali está-se unicamente a defender e a dizer a verdade sem atacar ninguém nem ofender ninguém. E não está a inventar nada, da sardinhada foi lá feita e eu não sei o que é aqui a ver o que foi lá feita. Eu penso que a sardinhada que ainda fez a altura foi a cacete. E ainda se lá não fala, porque o outro dia... O rancho, e isso, e isso, e isso nem se relata sequer. Agora não há simulação! Agora não há simulação! Então agora não existe! Ó Rima, vai mandar calar pra tua terra! Estás a ver o critério? Então a simulação agora, Sr. Árbitro, a simulação. Como se muda de critério que é muda de camisa. Ó, Zé Pedro, eu não estou a falar para ti, estou a falar para o árbitro. Está bem? Já sei que tu não dá de nada, mas... É vermelho isso, caramba! Há que ter o mesmo critério para as duas equipas, que diaço. Não custa nada ter o mesmo critério, é tão simples. Amigo, eu pedi para as duas equipas. Eu pedi para as duas equipas. É tão simples ter o mesmo critério para ambos. Estou eu a dizer que pedi o vermelho. Pedir posso pedir. O árbitro é que o dá sequer. Então, não é? O árbitro é que manda. Mas naquela simulação também merecia amarelo. É o mesmo risco. Este é um corte em que põe a integridade física de um corte. Um corte para trás, mas sempre a integridade física. Podem ganhar, então. Podem ganhar. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Mais uma simulação. Mais uma simulação, senhor árbitro. Mais uma simulação, senhor árbitro. Vai, Rima, vai. Está fora de jogo. Está. 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 Vamos, vamos, vamos. Está, está, Rima. Vamos, vamos, vamos. Está em linha. Está em linha e não é fora de jogo. Está fora de jogo. Isso. Está fora de jogo. E ele já pita quando ele lá está à frente. Está fora de jogo. Ele já pita quando ele lá está à frente. Ele já pita quando ele lá está. Aliás, a bandeira já é levantada e onde ele lá está? É ao contrário. É ao contrário. Oh, bandeirinha, manda-o embora, pá. Manda-o embora, se ele não está a fazer nada, pá. Neste lanceiro, você é de bandeirinha, não é do árbitro? O bandeirinha marcou bem e o árbitro é que marcou mal. O árbitro? O árbitro está mesmo voltado para aquilo que vamos. Está bem para a frente. Então, basta ver as simulações que eles também já fizeram aí no Odeirado. Está a pitar com dois... com dois atores. Está bem, deu a lei da vantagem. A lei da vantagem é numa situação. A lei da vantagem é numa situação. A lei da vantagem... A lei da vantagem agora parou o tempo e tinha direito ao cartão... Ah, bem, foi-lhe mostrar. A lei da vantagem é mostrar o cartão amarelo. Agora vai mostrar. É o que a lei lhe manda. É que a lei dá nisso. Cantar a lei da vantagem é mostrar o cartão amarelo. Agora vai ver a questão. Agora na simulação é o que eu tive que ver. Agora na simulação é o que eu tive que ver. try e就ia de alí que saia. Hotens que travas-me por tempos. Hotens que travas-me. Hotens que travas-me por tempos. Calma João. Calma. Calma, 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 calma aí que a doça fria, agora. Ai, Tiago, saíste-te de lá, Tiago. Não, mas não, Tiago. Oh, Salgueiral, oh, Salgueiral, isso não, Salgueiral. Ah, aqui é falto. Falto, é falto. Mas o critério dos cartões é que não é igual. Isto é... É, mas falta para cartões. É, mas não é o mesmo critério. É, e ele sabe, todas as vezes ele faz assim. É o mesmo critério que é igual. E aí, fora de jogo, não importa. Não, 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 não. Sai de fora de jogo, Gabriel! Sai de fora de jogo! Abreu! 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 Estavas fora do jogo! Mas o árbitro está a deixar jogar depois do que se passou ali? Opa, Abreu! 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 Então vocês é que estavam a mandar-os estar à baliza. Atenção a fora do jogo, Abreu! Estavas fora do jogo, Abreu! E ele não se passou por causa disso! Atenção às foras do jogo, pessoal! Ai, com o caramba. Não é com o braço, é com o ombro. Vai ajudar ao meio, vai ajudar ali, vai ajudar à meia lua. Ai, então... Ó senhor árbitro, ó senhor árbitro, metam-a na grande área pá, metam-a lá dentro. Foda-se. Cinco, seis metros que ela adiantou a bola. Cinco, seis metros que ela adiantou a bola. Foda-se. Está feito para eles ganharem. Está feito para eles ganharem. Está feito para eles ganharem. Na primeira parte, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar. Se calhar, se calhar, se calhar. Se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar. Se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar. O que é isso? O que é que foi agora? O que é que foi agora? Não discutam! Não discutam! Organizem-se, não discutam, pá! O homem não lhe mete lá a bola dentro porque não pode lá meter. Ele não lhe mete lá dentro para ganharem porque não lhe pode lá meter dentro. Eu lhe digo sinceramente. Não lhe a mete lá dentro porque não lhe pode lá meter dentro. Eu, sinceramente. Sinceramente. Não é nada, não é nada, não pode. Não bateu em ninguém aí, cara. Não bateu em ninguém aí. Não bateu em ninguém igual. Vai na vez! Vai na vez! Vai na vez! Não dá! Não dá! Já estão dentro do campo! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Eles estavam todos fora do campo. É um escândalo, é um escândalo, é um escândalo, é um escândalo. É um escândalo. Não podem abandonar o campo de jogo, caraca. Não podem abandonar o campo de jogo, pá. É do palhaço, é do palhaço, pá. Bebe lá, Belta. Não passas do palhaço. Não passas do palhaço, pá. Não passas do palhaço. Não passas do palhaço. Não passas do palhaço. És um palhaço. Não passas do palhaço aí dentro. Vai teimar, palhaço. Palhaço de merda, pá. É um palhaço de merda. É um palhaço de merda, pá. É uma hora. É um palhaço de merda. Olha a vez. Aí é assim que deve ser campeão. Oxe, vamos lá, vamos lá. Ele é o palhaço e ele tem o margulho. Vamos lá. É assim que pode ser campeão. Ele é o palhaço e tem o palhaço de merda. Calma a mais suspense. Assim podem ser campeões dos tritães. Assim podem ser campeões dos tritães. É pena que há um delegado da Associação do Conselho de Arbitagem para ver a palhaçada, pá. É pena que há um delegado da Associação do Conselho de Arbitagem para ver a palhaçada, pá. É pena. É pena. É vergonha, senhor D'Arbitagem para ver a palhaçada, pá. É pena. É uma vergonha ver barcar em palhaço, marcar o livro, mas mesmo assim, marcar o livro. É que é lá dentro aí os dois netos. É boa, né? Mas o livro bate alguém. A bola bate alguém ou entra direto? É boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa. Isso era tudo que ele estava à procura. Era tudo que ele estava à procura. Repare-me, baseado nos regulamentos, a equipa não pode sair do terreno do jogo para festejar um golo. É um jogo dado determinado. Ele prometiu tudo. Ele prometiu tudo. É um palhaço que prometiu isto tudo. Há duas simulações, vai acima dentro da área, neste que é a fita falta nem mais. Há duas simulações, vai acima dentro da área, neste que é a fita falta não pode sair do terreno 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 do terreno. Porque ele não tinha necessário fazer aquilo que fez. Mas o chefe de equipa é ele. O chefe de equipa é ele. E eu dou-lhe dois lances capitais. Deixa-lhe oferecer o jogo. Não, não, eu dou-lhe dois lances capitais. Primeiro, não tomou o mesmo critério a nível de cartões amarelos. Aqui embarca ao 23 uma simulação com cartão amarelo, ali há duas. E não consegue apitar nenhuma. Na saída lá fora a equipa é toda advertida com cartões amarelos ou vermelhos que não podem abandonar o terreno do terreno do terreno. E ele permitiu que isto tudo acontecesse. Ele permitiu que tudo acontecesse porque estava à procura da vitória. Aqueles da vitória ele logo no início. Há palhaçadas que não se engolam. Há palhaçadas que não se engolam. E digo-lhe uma coisa, se isto no posto, no tempo do futebol, do chapéu, este homem num campo, num campo de futebol, na maior parte deles ele ia bater no hospital, como lhe pôr do lado. Porque ele não tem personalidade árbitro.